E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo pra vocês da série Zoper Widget E olha só pessoal, o que eu vim trazer pra vocês que da hora O Homem-Aranha pessoal Vamos aprender como é que se faz toda essa personalização Os arquivos necessários, como vai fazer Então, vem comigo Muito bem pessoal, vamos então aos arquivos, ok? Gerenciador de arquivos Vamos aqui no download Pessoal, agora eu peço que vocês prestem bem atenção Por quê? Porque não é somente pegar os templates Pegar, instalar o aplicativo Jogar lá dentro E fazer o que é preciso fazer Não pessoal, tá? Tem uma série de coisas que precisa fazer Tá? Pra o seu pareio ficar certinho Tá bom? Dessa forma aqui Senão ele vai ficar Senão as letras dele de cima vai ficar desse jeito aqui Beleza? Então Vamos lá aos arquivos Pessoal, deixa eu só conferir certinho Se eu tô aqui no lugar certo Mas parece que ainda não Aqui pessoal Primeiramente Nós vamos Pegar esse arquivo aqui Pessoal, ó Perdão Esse arquivo aqui Chegou a mensagem pra você Você vai fazer o que? Deixa eu abaixar o volume aqui Pra não atrapalhar a notificação Pronto Pessoal Mais uma vez Eu vou deixar esse arquivo aqui pra vocês Tá bom? Na descrição do vídeo Certo? Vou deixar os open widgets também pra vocês Beleza? E aí Vai clicar nele Vai extrair Para Nessa pasta Nessa primeira pastinha minha Me dá um ok Vai sair essa pasta aqui Beleza? Abre ela Aí vai fazer o que? Clica Pra poder instalar esse aplicativo Tá ok? Antes de Continuar aqui pessoal Eu quero dizer uma coisa Os créditos desse vídeo Vai para o EVT Projeto Tá bom pessoal? Vai para o colega Do EVT Projeto Beleza? Os créditos vai pra ele É ele que criou esse aplicativo Foi ele que desenvolveu Tá bom? Então os créditos desse vídeo Vai pra ele Beleza? O cara Trabalha bem E ele é merecedor Então vamos lá De papel de parede E esse aqui pessoal Esse aqui é É o backup do Nova Launcher Tá? Mas eu não quero trabalhar Com o backup Tá bom? Eu não quero trabalhar Dessa forma Então Instala o aplicativo Coloca o papel de parede E esse aqui pessoal É um É um É um bitmap pessoal Tá? Em formato PNG Tá bom? Que nós vamos usar Ele vai ser o botão home Tá ok? Vamos sair agora Vamos sair mais uma vez E agora aqui pessoal Na pasta Downloads Pessoal Agora percebem Atenção Uma vez O Zoper Já instalado O que vocês vão fazer É isso aqui Eu vou deixar pra vocês A fonte The Amazing Spider-Man Tá bom? Esse aqui Esse Spiders aqui também Esse aqui DJ B, Messi e Amanda E esse aqui Guevara Tá bom? São tudo fontes Que vocês vão utilizar Pra poder deixar Tudo certinho A A imagem Tudo lá certinho Igualzinho Do jeito que eu tô mostrando Do jeito que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Tá ok? O que que eu fiz? Eu montei um compilado Juntei todos Isso aqui Eu descompactei Todas esses Tá? Todos esses Descompactei E joguei Aqui dentro Vou mostrar pra vocês Tá bom? Vou deixar isso aqui Pra vocês Na descrição do vídeo Vamos descompactá-lo E aqui pessoal Nesse aqui É diferente Tá bom? Você faz o seguinte Coloca endereço atual Porque senão Vai ser uma pastinha a mais Essas coiseiras todas Então Endereço atual Dá um ok Pronto Saiu as costas do pastinho Tá vendo? Spider-Man Que é esse aqui Certo? Spiders Que é esse aqui Guevara Esse aqui E DJ B-Massi Opa E esse aqui DJ B-Massi Amanda Tá? Deixei tudo aqui dentro Vai ser essa pasta aqui Elas quatro Vão estar Aqui dentro Agora pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui DJ B-Massi Amanda Você vai fazer o que? Só esse arquivo aqui Clicou nele Cortar Sai Sai Opa Sai demais Vem aqui No super E aqui ó Fontes Clica aqui E pronto E pronto Olha ele aqui Cadê DJ B-Massi? Ele já está aqui Beleza? Não vou colar ele Porque senão Vai dar sobre Tá bom? Então Cola aqui Clica aqui em colar E pronto Beleza? Com os outros Com os outros Pessoal É a mesma coisa Tá bom? Vem aqui Clica no Guevara Recorta ele E joga lá Na pastinha Fonte Dentro do super Spiders Mesma coisa Aqui ó Tá bom pessoal? Somente Somente Esse arquivo Aqui que está Com ponto de interrogação Ignora esses outros Tá bom pessoal? Os outros Ignora E Da Maze Spider-Man Também é a mesma coisa Clica aqui Recorta Corta ele E joga lá Na pastinha Do super Tá ok pessoal? Agora pessoal Nós vamos fazer o seguinte Vamos voltar Pra quem não tem Nova Launcher Pra quem já tem Nova Launcher instalado Ou pra quem não tem Também pessoal Tá? Eu tenho outros vídeos aí Que está instalado Mas também talvez Eu até deixe Na descrição do vídeo Também pra quem não tem Nova Launcher E uma vez ele instalado O caminho é esse aqui ó Certo? Botão Home Configurações E aqui ó A área de trabalho Grade da área de trabalho Pessoal 12 por 7 Beleza? É isso Quem quiser mexer No app Zio de Tudor Drawer Eu aconselho Deixar 6 por 6 Mas não vai influir Em nada Tá bom? E aqui voltando Na área de trabalho Olha aqui pessoal Sobreposição de widget Sobreposição de widget Sobreposicionar Deixar marcado Beleza? Aparência Mostrar barra de notificações Desmarca Dock Desativa dock Beleza? Então vamos ao procedimento Agora vamos instalar o papel de parede Vem aqui papel de paredes E agora pessoal Escolher imagens Galeria Galeria Vamos lá Esse aqui Aqui ó Clica nele Tá demorando um pouco Não sei o que tá acontecendo Não sei o que aconteceu Tá pessoal Vamos voltar aqui de novo Escolher imagens Galeria Tá aqui Clica nele Carregou Beleza? Definir plano de fundo Tela principal Prontinho Tá marcado Agora pessoal Nós vamos trabalhar Usuper Clica Clica aqui Widgets Desce tudo Tá aqui Usuper Vem nesse último aqui Pessoal Sete por dois Pronto Clica nele Segura Redimensionar Desce tudo aqui E aqui Sobe até aqui Mais ou menos Deixa eu ver Pera aí É isso mesmo Até aqui Beleza? Toca nele Aqui EVT projeto Projeto Se você instalou Direitinho O aplicativo Vai tá aqui Ó EVT projeto Spider-Man Agora pessoal Clica nesse aqui De cima Pronto Agora Nós vamos fazer O que? Vamos dar Uma aqui Uma redimensionada Nele Bem pouquinho Bem pouco Pra ele não Vazar embaixo Já deu uma vazadinha Embaixo Então sobe um pouco Beleza? Tá ok Tá certinho Agora pessoal Nós vamos fazer O que? Vamos mexer aqui No layout Clica no layout Dele Primeiramente Pessoal Eu quero Fazer só uma coisa Diferente aqui Eu quero excluir Isso aqui Tá bom? Ó Esse EVT projeto Eu vou excluir Ele Porque No outro Que eu vou colocar Lá em cima Já tem Então Pra mim Não é necessário Dois Olha só Tô excluindo Beleza? Excluir Pra mim Ficou melhor assim Agora pessoal Aqui Vamos trabalhar O bitmap Vamos ver aqui Vamos ver aqui Qual que é ele Não Não é esse Esse aqui Também não é É esse aqui Agora pessoal Nós vamos fazer o que? Clica nele Aqui ó Bitmap Selecionar Um bitmap Da sua galeria De imagens Pronto Galeria E olha aqui Aqui de novo pessoal Agora Se nós vamos usar Aqui a aranha Beleza? Clica nela E pronto Já tá feito Beleza? Essa parte aqui Já tá feita Aí pessoal O que que acontece? Se você tem Facebook Normal Acho que o Facebook Eu vou dar uma olhada aqui Pra confirmar pra vocês Mas esse Facebook aqui Parece que ele é o Lite Tá bom? Então Pra quem tem aí O Facebook Lite Tá? É só instalar ele certinho É só Não precisa nem mexer nada Aqui ó É o Facebook Lite Beleza? No módulo on tap Então Quem tem o Facebook oficial Pessoal Tá? Tem que vir aqui nele Clica nele Por favor Vou ensinar pra vocês Ó Clica aqui nele Isso pessoal É só pra quem tem o Facebook oficial Quem tem o Lite Não precisa Aí você vem aqui do lado Acha o Facebook Lite Clica nele E pronto Beleza? Aliás Eu já tô aqui No meu caso Aqui o Facebook Eu uso é o Fole Então eu vou clicar nele Ah lá Já mudou Beleza? Prontinho Agora aqui No caso do Google+, O Google+, pessoal Eu não tenho o Google+, instalado aqui Porque eu uso o Custom Home Então O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele aqui E eu vou deixar o Chrome Pronto Toda vez que eu clicar naquele G+, ali Vai abrir a internet pra mim Beleza? O Chrome Tudo certo? Tudo legal? Agora pessoal Nós vamos sair Prontinho Olha só como ficou Belezinha, né? Vamos clicar de novo na tela Widgets De novo 7 por 12 7 por 2 Sei lá como é 7 por 2 Arrasta até aqui em cima Segura Redimensionar Sobe Traz até aqui Isso Acho que até aqui, pessoal Se precisar redimensionar um pouquinho mais Nós vamos fazer Clica nele Esperdem e-mail E agora é isso aqui Olha só, pessoal Se você fez tudo certinho E colocou As fontes Tudo lá na pastinha Fonte Dentro do Zopa Ele vai estar assim Beleza? Se não Ele vai ficar diferente Igual eu mostrei pra você Vou mostrar de novo Vai ficar assim, ó Tá vendo? Na telinha aqui Então vai ficar desse jeito Se você não colocou certinho A única coisa que eu vou fazer alteração agora É aqui nas horas Tá vendo, pessoal? Porque Eu vou mostrar pra vocês A diferença Tudo tá na escrita Mas a fonte é a mesma Agora, pessoal Nós vamos fazer o que? Vamos aqui dar uma redimensionada nele Pra poder preencher melhor do tamanho Pronto Tá certinho Agora Layout Vamos lá Aqui, ó Texto 17.2 Que é a hora Que é a hora de agora Olha só, pessoal A fonte que tá nele aqui, ó Spiders Ponto regular Certo? Eu achei só a fonte Spiders Tá? Mas é a mesma coisa Então você vai clicar nele aqui Então você vai clicar nele aqui Se você colocou certinho Beleza? Tá aqui, ó Olha ele aqui, ó Spiders Clica nele E pronto Olha lá Já mudou Belezinha? É isso, pessoal Tá bom? Agora Nós vamos fazer o que? Vamos dar um voltar Aliás Perdão Vamos voltar aqui de novo 17.2 Ou não Peraí Vamos aqui no bitmap Nesse ícone aqui da aranha Clica nele Módulo on tap Vem aqui E carrega O relógio Pronto Agora aqui, pessoal O EVT projeto Dá um voltar Lembra que eu falei pra você Que já tinha aqui em cima Por isso que eu tirei lá embaixo Esse é o motivo Agora, pessoal Aqui, ó Editar texto manualmente Vamos clicar aqui Vamos apagar esse daqui E aqui, pessoal Você coloca o que você quiser Tá bom? Pronto Dá um ok Prontinho Só que ficou grande demais Certo? Então nós vamos fazer o que? Vamos diminuir um pouco O tamanho da fonte Desse tamanho Tá bom Agora nós vamos fazer o que? Dá um sair Agora nós vamos ver aqui Retângulo E agora nós vamos fazer o que? Aumentar o tamanho da fonte dele Cadê o tamanho da fonte? Peraí, pessoal Aqui Largura do retângulo Vamos clicar Vamos clicar devagarzinho Vamos clicar devagarzinho aqui Para poder aumentar o tamanho dele Pode ver que está aumentando o tamanho dele Pronto Pronto, certinho Pessoal, vamos travar isso aqui também Vamos travar isso aqui também de baixo Que eu não travei aquela hora Deixei só isso aqui marcado Pessoal Mas aqui dá para desfazer Peraí Ação tocar no widget Toca nele E lock it Pronto, pessoal Tá feito Dá um sair E pronto Pessoal Sua telinha Tá pronta Beleza? Pessoal Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Para vocês Tá bom? Do nova launch Zoper widget Mais O arquivo zipado Beleza? Com tudo lá dentro Beleza? Com as fontes todas lá dentro Pessoal Se gostou Dê like Não gostou Dê like também Se inscreva no meu canal Para receber E ativa também o sininho Para estar recebendo notificações De novos vídeos Belezinha? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau